Essa é a história de um guerreiro, neguinho Foi numa quinta noite, o relógio apitou Era dez horas e pouco quando o mano Moisés chegou Ele chegou bolado, foi meio esquisito Vem trazendo uma notícia que mataram o mano Kiko Quando cheguei no local, eu vi marcar de tiro Quando olho puxar o mano Kiko lá caído Olha que caô, olha que caô Ele não era um criminoso, ele era trabalhador Olha que caô, olha que caô Ele não era um criminoso, ele era trabalhador Trabalhador, trabalhador Ele era trabalhador Foi numa quinta noite, o relógio apitou Era dez horas e pouco quando o mano Moisés chegou Ele chegou bolado, foi meio esquisito Vem trazendo uma notícia que mataram o mano Kiko Quando cheguei no local, eu vi marcar de tiro Quando olho puxar o mano Kiko lá caído Olha que caô, olha que caô Ele não era um criminoso, ele era trabalhador Olha que caô, olha que caô Ele não era um criminoso, ele era trabalhador Trabalhador, trabalhador Ele era trabalhador Eu, 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 eu vi marcar de tiro Ele não era um criminoso, ele era trabalhador Ele não era um criminoso, ele era trabalhador